Música Música Amém. Amém. Foi a camélia que caiu do lugar, Depois suspiros, depois morreu. Foi a camélia que caiu do lugar, Depois suspiros, depois morreu. Deja-te, deja-mãe, meu amor. Deja-te, deja-mãe, meu amor. Deja-te, deja-mãe, meu amor. Deja-te, deja-mãe, meu amor. Olha que a primeira dança é, Será que ele é? Será que ele é? Olha que a primeira dança é, Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Nossa senhora, Será que ele é? Essa é a minha vida, Será que ele é? 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 Porque ele era um homem Parece que é tão desviado Mas eu sei que você sempre é Pra viver 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 Obrigado.